Vem me fazer feliz, eu quero tá contigo bem Tôs amigas criticaram porque já nem sei Já perdi a conta com quantas bebês transei Também já não importa, o que eu quero é você Nunca fui romântico, mas vou dar meu love Não é escabungula, mas vou te chamar de love Duas amigas, aquele gênero, sou Travis Scott Tenta na varinha, bem me chama, é o hipote Vem mais devagar, eu chupa lá embaixo, minhas bolas vão zambar Vem com uma rostade, minha sol é Lugotã Amo em meu Paris, perfume da Salomão Essa minha rainha, vem cá, sabe que eu sou gay Com boi os dois lá mais de pouquinho Me tira essa dor e me mata minha fome Todas as duas ações, bem sabes, tem sabore Purchase seu carravo, fui a Macayabo Pagulho de bravos, eu vou morrer do teu lado Me tira essa dor e me mata minha fome Todas as duas ações, bem sabes, tem sabore Mas se eu sou carravo, fui a Macayabo Pagulho de bravos, eu vou morrer do teu lado Até no sonho só consigo ver nós dois Eu só espero não me arrepender depois Purchase your tracks today Baby, tu és a minha cura Não larga mais de segura Vamos fazer com loucura És o meu porto seguro Unica que me põi burro Amo portia pe curro Chuta no beat Mó bagulho Vai me matar Me tira essa dor e me mata minha fome Todas as duas ações, bem sabes, tem sabore Purchase seu carravo, fui a Macayabo Pagulho de bravos, eu vou morrer do teu lado Me tira essa dor e me mata minha fome Todas as duas ações, bem sabes, tem sabore Purchase seu carravo, fui a Macayabo Purchase seu carravo, eu vou morrer do teu lado Purchase seu carravo, fui a Macayabo JBS Pro Music Purchase seu carravo, fui a Macayabo Purchase seu carravo, fui a Macayabo Purchase seu carravo, fui a Macayabo